Tauru matando a catete lhe hirangne iane-discurso bain hirahalo inseramento ba' Conferência Partido Kuntu ne behalau durante lorum tolu iacentro convenções dili domingo semanane. Tauru matando a catete nação Timor-Leste ne emma hotu niang tamba sosa ho emma barak neateros nomate makohin lorum Timor-Leste e hambrika ne sangestado Ida tamba ne independentemente Partido Ida ne lisa makhal nação ne lauba oin. Tamba ne chefe governo ne husu Partido Kuntu atu kontinua hadomi raidane nolabeleha luwa emma riung atu surua nebemak lakon hodifoli berdadiba Timor-Leste privilégio ida bahau sirwiso itabotsirah. Hau kontinu, hau leader partididemos mas hau admira itabotsirah. Gai minya disiplina, minya visão timor-la persisa ita tudu katak itamak matenekli. Katak hau muspele. Poh, hau ne contribuição baroni arraim. Ida nem mato importante. E o oitavo governo, Partido PLP, Kuntu e privilégio, serviço hão muto com CNRT, Partido Mão Xanana. Nébê, coindadau, Mão Xanana, Partido Mhaku e Rássik Tiafana. Hau, por exemplo, Idao. Wando Mão Xanana, CNRT, presidente, lakui muda nini candidato sira, itabot bakwolehohau, para troca, itabot cina candidato. Néhalo-hau, hanuengkona, luta ulugnian. Se persis sakrifika emarriung atus luar pertimorokunan, tenk halu. Ita haludun. Se persis da matarua khella perbarat baun tenkiba. Láia é maida e timor insubstetiva. E hau lembra hau teto ba boi namore. Kwan ba husu per troca. Hau de boi namore. Keta lai. Tamba sei lai CNRT dihan itinerwa halai ululu kadau itiner niyan. Tamanen, hau rai tia deitia gaveta. Chefe governo nem os husu ba liderança foi um partido conto niyan, ato continuando a fatem foa contribuição no banate turlisa un dia que sira nebe liderança sira o local ona. Taro matando a sua subestrutura no simpatizantes partido conto niyan, ato amuto kode foa contribuição ba paz, no estabilidade, kode desenvolve a economia irrai dané no lori povo ba moris diak. Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, Ziamen.